Minha mãe, ela sempre foi muito guerreira, e ela passou isso para os filhos, e a família começou a ter esse vigor, né, de decidir as coisas, de ser líder, e parece que minha mãe sempre foi muito líder. E ela pegou e colocou na minha cabeça, falou assim, ó, você vai sim participar do programa do Raul Gil, você vai entrar na televisão, você vai competir nesse quadro, e nós vamos ganhar. Eu sempre fui muito tímido, cara, muito tímido, muito, não é muito, parece que não, nível hard mesmo, assim, participar de um programa de calouro, com aquelas pessoas assim, me olhando para me julgar. E câmeras, né? É, e câmeras, exatamente, é muito doido isso. Não importa a quantidade, né, são olhares e dedos ali apontados para você. É, para te julgar, né.